Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui na chaga pessoal, agora vamos estar mostrando para vocês nossa primeira coleta de manga, essa é a manga rosa, tem duas mangas maduras aqui pessoal, está um cheiro danado aqui, vou estar tirando ela, vamos estar mostrando para vocês, essa daqui está bem amarelinha, essa daqui está bem vermelha, então vou estar tirando ela aqui, vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês nos abrindo, e ver se deu uma deliciosa manga ou não, vou mandar a Mariana tirar aqui, Mariana está aí, mostra aí Mariana, mangana bonita, olha pessoal, olha o tamanho da mangana, essa daqui também está boa Mariana, essa aqui de cima, vou tirar essa outra, vou segurar essa, essa daí não é a outra, essa daqui de cima, Mariana tirando aí pessoal, primeira safra de manga aí, Mariana coelhando, olha aí, pode puxar aquela cara, essa aí, roda mais, não vai tirar as outras, olha pessoal, Mariana coelhando a manga, olha, as outras pessoal, estão bonitas aqui, mas não estão maduras ainda, vou mostrar para vocês ver, não estão bonitas, estão com as maduras, elas vão ficar amarelinhas galera, olha, como elas estão aqui, não está maduras não, mas aqui olha a cor dela, olha a qualidade da manga galera, né, está malhando a outra, Mariana coelhando a manga, galera, nós vamos estar abrindo aqui agora, mostra aí Mariana para o povo, aí pessoal, a delícia da manga aí, primeira colheita da manga, Mariana coelhando, beleza, vamos ali pessoal, vamos estar abrindo ela ali, eu vou mostrar para vocês essa delícia aqui da manga, lembrando galera, que esse pé de manga aqui está com dois anos e meio que foi plantado, né, eu plantei em julho de 2019, agora, no julho de 2019, agora nós estamos em janeiro de 2022, então tem dois anos e meio de plantado, olha, para coelhar mais três, tem essa daí ainda, para coelhar ainda, né, tem bastante pé de manga aqui ainda pessoal, mas está pequeno ainda, tem essa daí, enxertado, lembrando pessoal, que esse daqui é enxertado, tem esse daqui enxertado, tem outra ali que é enxertado também, e outro lá embaixo que é enxertado, manga enxertado, manga rosa e manga espada, eu tenho aqui, até essa daqui galera, manga maçã, mas daqui eu fiz do caroço, né, olha, a lindeza desse pé de manga maçã aqui, mas é feito do caroço, eu fiz, eu fiz uma muda aqui, está com um ano e pouco de plantado, olha, tem esse outro manga aqui pessoal, que é manga maranhão, vou até mostrar ali, meu cunhado trouxe uma lá do sítio dele, ele trouxe, está com dois anos que eu plantei esse pé de manga aqui pessoal, manga maranhão, é, meu cunhado trouxe lá do sítio dele, eu fiz uma muda do cunho, ele trouxe essa, esse ano está de safra de novo, ele trouxe uma ruta ali, vou mostrar para vocês, com a manga maranhão deles e, lá do sítio dele, aí eu fiz esse pé aqui, olha, como está grandão já, está maior do que aquele lá, aquele lá é pequenininho porque é enxertado, esse aqui não é, olha, a lindeza aí, olha, vamos aqui galera também, mostrar ali para vocês um pé de milho, ali bem, milho gigante galera, antes de eu abrir, vamos colher aqui galera, olha, o milho aqui, esse outro milho ali que eu plantei, ele já está bonecando novamente, mas tem um pé de milho aqui galera, que eu me, que nasceu aqui nesse pé de laranja aqui, que eu achei muito interessante, né, e um pé, um pé de, ó, um pé de milho, eu andei até abrindo ele hoje, ó, deu três espigas de milho, ó, eu ainda estou abrindo aqui, tirando aqui agora, ó, para você ver, ó, um pé de milho, com três espigas, ó, uma, duas, e tem outra aqui para trás, pessoal, ó, três espigas de milho e muito pé, né, então é uma bênção, né, pessoal, tem três espigas de milho, ó, muito pé de milho, aqui, ó, está tirando agora para o bicho, então é uma maravilha, pessoal, então eu vou ir ali, vou ali abrir a manga para mostrar para vocês como é que está, e vamos estar experimentando a primeira manga aqui da chácara, se der uma boa manga, ele vai se me passar também, beleza? aqui, pessoal, vamos começar a abrir aqui a manga agora, ó, aí, bonito, ó, aí, nós chamamos aqui, eu chamo manga rosa, não sei se tem um nome específico para ela, essa aqui foi bem grandona, essa daqui, pessoal, é do que ele pegou mostrar para você, a minha estanta, ó, a manga maranhão, né, essa manga aqui veio lá do sítio do meu compadre, compadrezido, é, a manga que eu plantei, pessoal, essa daqui, ó, é uma manga grande, mas ela termina ficando maior ainda, pessoal, só que essa daqui ela não cresceu tanto, né, mas essa manga maranhão é bem enorme mesmo, né, por isso que eu plantei um pé dela ali, no futuro aí, nós vamos estar colhendo belas as mangas, né, ó, também da bichona aqui, ó, dá mais de meio quilo uma manga dessa, né, então futuramente, ó, essa daqui minha é grande, mas essa dali é maior ainda, né, da manga maranhão, essa daqui é a mais pequena, do pé dele lá, eu fiz, trouxe uma manga lá do sítio dele, e terminei fazendo uma muda daquele pezão ali, que está bonita ali, eu acho que o ano que vem começa a botar, então, galera, nós vamos estar abrindo aqui essa daqui, vamos estar provando aí, se é boa ou não, beleza? Põe aí, ó, pessoal, vamos começar a abrir aqui agora, ó, tirar logo esse leite dela, vamos ver se ela dá boa ou não, a Mariana já está aqui de olho, Mariana quer provar dela também, Mariana fica em coelho, né, ó, pessoal, aqui no meio dela está tipo, cuidado, vamos nem escaçar, pessoal, vou cortar ela aqui, e abrir aqui para nós estar provando essa delícia, galera, ó, Olha, pessoal, está vendo aí a qualidade? Vamos dar uma pausinha aí, pessoal, para nós tirar aqui uma foto e já está indo em roupa. Vamos para agora, pessoal, ó, está provando essa delícia aqui, ó, Mariana está aqui do lado, ela está provando, vou fechar Mariana aí com uma manguinha, ó, o chapão de cor na cabeça e virar ela com ela dentro, né? Dois, papainha? É? Olha, pessoal, uma delícia aqui não está provando também, vou abrir, vou provar essa daqui, pessoal, se está aprovado ou não, e vou abrir essa daí para você ver também, essa Maranhão. Ó, pessoal, boa no marroco, só massa, ó, pode ir aqui, ó, vendo? Manda colhida na chaca primeiro aí, galera, depois dois anos e meio. Ela não tem que estar, galera, essa manga aqui, essa manga que ela compra na rua, Ela não tem que estar, não, só é carne, né, ó, Vocês podem ver aqui do caroço dela, ó, só carne. Então, na outra delícia, eu vou abrir essa daqui também, essa Maranhão aqui, para você ver como ela é por dentro. Essa aqui, só que essa aqui não é do meu pé ainda, não, viu? Ela foi que o meu compadre trouxe lá do cinto dele. Olha, pessoal, ela tem uma coisinha aqui, ó, um negócio preto. Mas essa aqui também tem muita polpa, galera, também. É uma manga muito grande, ó, é muito bonita, ó. Tá vendo aí, ó, essa aqui chama manga Maranhão, né? Uma delícia também, bem docinha também. E essa é uma maravilha, galera, que você está aqui, futuramente aqui na chaca, a primeira colheita desse ano, mas eu tenho alguma espécie. Olha aqui, pessoal, deu o tipo estragada. Ela tá até tirando para os animais, mas tem outra aqui também, ó. Tá mesmo, menina, sendo manga Maranhão também. Ó, essa não tem problema, né, ó. É uma maravilha, galera, é uma manga assim, né? É uma fartura, né? Quando eu estiver aqui, eu tenho mais de 10 pés para eu estar de manga, galera, aqui na chaca. Então, no futuro aí, quando tiver aí todas essas mangas produzindo, vai ser manga até umas horas. Essa aqui tem um pretinho, pessoal. Deu um estragadinho aqui, ó, acho que algum bicho terminou furando, né? Mas daqui nós botamos ali para o bicho. Ele furou aqui do lado, ó, né? Desceu para dentro. Daqui não tem nada, bota ali para as galinhas, ele se come tudo. Mas, ó, olha a lindeza das mangas, galera, ó. Né? Ele tem essa aqui pequenininha ainda, ó. Tá vendo? Bem rosinha. Isso é uma maravilha, galera. Então, a fartura aqui na chácara é grande, né? Eu sempre digo aí para vocês, aí, ó. Uma maravilha de manga aqui. E a manga rosa, manga rosa, é uma delícia, beleza? Pois é, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo aqui, nós chupando essa deliciosa manga aqui, deixe seus comentários aí, fala o que achou aí. Até o próximo vídeo. Valeu, galerinha. E nós vamos deliciar essa maravilha aqui na chácara. Manga, galera. Manga maranhão e manga rosa. Essa manga rosa, você viu, Mariana Cunhina aí na chácara. Valeu, Deus abençoe cada um de vocês. Quero mandar um abraço aí para os meus membros, né? Membros do canal. Lembrando que eu só tenho três membros, galera, aí no canal aí. Meu amigo canal Pesca e Aventura, VHD. Meu amigo Valdemar. Meu amigo canal Orlando Rodrigues, né? Outro membro aí. E Meireiro Fix, Pescarinha Simples. Um abraço a todos vocês aí, pessoal. Se você não conhece o trabalho deles lá, vai lá, ninguém ouviu por aí. Com certeza, são parceirão topada aí e vão estar retribuindo a vocês, beleza? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho